Universidade Federal do Triângulo Mineiro Reconhecida pela atuação no ensino de qualidade, na pesquisa científica e na extensão universitária. São 28 cursos de graduação e 30 de pós-graduação, além do Hospital de Clínicas e do Complexo Cultural e Científico de Peirópolis. Acordos de intercâmbio internacionais firmados com instituições de ensino e pesquisa de diversos países. Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Universidade pública e gratuita de qualidade. Neste momento tem início sessão especial de colação de grau a concluintes da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, nomeados em concursos públicos, aprovados em processos seletivos para emprego ou em programas de pós-graduação. dos cursos de Agronomia, Ciências Biológicas, Engenharia Química, Licenciatura em Química, Medicina e Psicologia, turmas do segundo semestre de 2023. Pedimos aos presentes na sala virtual que permaneçam com as câmaras ligadas e os microfones desligados, e só liguem por ocasião de sua fala. Informamos que a sessão está sendo transmitida no canal UFTM Social, no YouTube. Por delegação da reitora da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, professora Marina Alva Vieira Barbosa, preside esta cerimônia de colação de grau o pró-reitor de assuntos comunitários e estudantis, professor Carlos Francisco de Moraes. Boa tarde a todos. Para que fique registrada a presença e a imagem, pedimos aos demais que, ao serem citados, abram seus microfones e se manifestem com boa tarde também. Participam desta sessão de colação de grau os professores que representam o Conselho Universitário. O coordenador do curso de Engenharia Química, professor Marcelo Bassi da Silva. Boa tarde a todos. A coordenadora do curso de Química, Campos Iturama, professora Cristiane Martins da Silva. Boa tarde a todos. A coordenadora substituta do curso de Psicologia, professora Carolina Rosa Campos. Boa tarde a todos. A chefe da Secretaria e Controle Acadêmico do Campos Iturama, senhora Laís Cecília Fratari. Boa tarde a todos. A diretora do Departamento de Registro e Controle Acadêmico, senhora Nilda Rosa Nunes Martins. Boa tarde. Com a palavra, o pró-reitor da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, professor Carlos Francisco de Moraes, para declarar a abertura desta sessão. Declaro aberta esta sessão especial de colação de grau da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, realizada de forma remota. Columbraus concluintes. Agronomia, Campos Iturama. João Guilherme Malheiros Lênis. Boa tarde a todos. Ciências Biológicas, Campos Iturama. Maria Eduarda da Silva. Boa tarde a todos. Ciências Biológicas, Campos Uberaba. Gabriela de Souza Santos Cruz. Boa tarde a todos. Engenharia Química. José Geraldo de Oliveira Júnior. Boa tarde a todos. Medicina. Felipe D'Amico Kotzin. Boa tarde, pessoal. Psicologia. Felipe Leonardo de Oliveira. Olá, boa tarde. Isadora Keckio Lucato. Oi, gente. Boa tarde. Lorena Castro Silva Gonçalves. Oi, gente. Boa tarde. Agradecer a presença de todos. A minha família também que está assistindo em casa. Marcela Bertelli Garcia Faleiros. Oi, gente. Boa tarde a todos. Maria Cecília Quimelo dos Santos. Oi, pessoal. Boa tarde. Muito obrigada pela presença. Química. Campos Iturama. Caio da Silva Santos. Oi, gente. Boa tarde a todos. Convidamos o concluente João Guilherme Malheiros Lemes para proceder ao juramento do curso de agronomia. João Guilherme, por favor. Prometo, no exercício da minha profissão de engenheiro agrônomo, consciente da responsabilidade que me é confiada, dar à nossa terra mais do que a ciência e técnica. Algo vindo do coração, sabendo respeitar sua riqueza e tendo a sensibilidade de suprir suas necessidades. Procurando sempre, com fé, honra e ética profissional, a plena execução de meus deveres, seguindo os ditantes da minha consciência, honrando o legado de meus pais e mestres, em perfeita harmonia entre os homens e a natureza. Assim prometo. Convidamos a concluente Gabriela de Souza Santos Cruz para proceder ao juramento do curso de ciências biológicas em nome das concluintes. Gabriela, por favor. Prometo, no cumprimento do ofício de educador, faltar-me na ética e na ciência, sempre construindo, com o educando, espaços para a formação do respeito à dignidade humana e à autonomia. Lutar para que cada ação tenha como objetivo a emancipação do indivíduo e o cumprimento da democracia. Assim sendo, terei contribuído para a construção de uma sociedade mais justa e crítica pelo exercício do magistério. Assim eu prometo. Maria Eduarda da Silva. Assim eu prometo. Convidamos o concluinte José Geraldo de Oliveira Júnior para proceder ao juramento do curso de engenharia química. José Geraldo, por favor. Prometo que no cumprimento do meu dever de engenheiro, não me deixarei cegar pelo brilho excessivo da tecnologia, de forma a não me esquecer de que trabalho para o bem do homem e não da máquina. Respeitarei a natureza, evitando projetar ou construir equipamentos que destruam o equilíbrio ecológico ou poluam, além de colocar todo o meu conhecimento científico a serviço do conforto e desenvolvimento da humanidade. Assim eu prometo. Convidamos o concluinte Felipe D'Amico Coutsen para proceder ao juramento do curso de medicina. Felipe, por favor. Prometo solenemente que ao exercer a arte de curar, mostrar-me-ei sempre fiel aos preceitos da honestidade, da caridade e da ciência. Penetrando no interior dos lares, meus olhos serão cegos, minha língua calará os segredos que me forem revelados, o que terei como preceito de honra. Nunca me servirei da minha profissão para corromper os costumes ou favorecer o crime. Se eu cumprir este juramento com fidelidade, gozem para sempre a minha vida e a arte de boa reputação entre os homens. Se o infringir ou dele afastar-me, suceda-me o contrário. Assim o prometo. Convidamos a concluinte Isadora Keck e o Lucato para proceder ao juramento do curso de psicologia em nome dos concluintes. Isadora, por favor. Como psicólogo, eu me comprometo a colocar minha profissão a serviço da sociedade brasileira, pautando meu trabalho nos princípios da qualidade técnica e do rigor ético. Por meio do meu exercício profissional, contribuirei para o desenvolvimento da psicologia como ciência e profissão na direção das demandas da sociedade, promovendo saúde e qualidade de vida de cada sujeito e de todos os cidadãos e instituições. Assim o prometo. Felipe Leonardo de Oliveira. Assim o prometo. Lorena Castro Silva Gonçalves. Assim o prometo. Marcela Bertelli Garcia Faleiros. Assim o prometo. Maria Cecília Quimelo dos Santos. Assim o prometo. Convidamos o concluinte Caio da Silva Santos para proceder ao juramento do curso de química. Caio, por favor. Prometo no cumprimento do ofício de educador, faltar-me na ética e na ciência. Sempre contribuindo, construindo, coeducando, espaço para a formação do respeito à dignidade humana e autonomia. Lutar para que cada ação tenha como objetivo a emancipação do indivíduo e o cumprimento da democracia. Assim, terei contribuído para a construção de uma sociedade mais justa e crítica, pelo exercício do magistério. Assim o prometo. Neste momento, o pró-reitor da UFTM, professor Carlos Francisco de Moraes, procede à outorga de grau. Professor? Olá. Eu, Carlos Francisco de Moraes, pro-reitor de assuntos comunitários e estudantis da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, por delegação da reitora, professora Marinavo Vieira Barbosa, confiro o grau de licenciado aos concluintes dos cursos de ciências biológicas e química e o grau de bacharel aos concluintes dos cursos de agronomia, engenharia química, medicina e psicologia, a fim de que possam exercer em plenitude suas profissões, em conformidade com as prerrogativas concedidas pelas leis da República Federativa do Brasil. Neste momento, os membros do COENS cumprimentam brevemente os novos graduados. Professora Carolina? Oi, pessoal. Gostaria muito de parabenizar a todos por esse momento, né? Tanto os que estão se formando agora, dos outros cursos, e peço aí a licença de parabenizar os formandos em psicologia, né? Novos psicólogos, novas psicólogas que vão exercer, a partir de agora, com muita ética e responsabilidade, uma profissão que precisa, né? Que humanamente a gente precisa de cuidar e de um olhar ali voltado tanto para a ciência quanto para a qualidade dessa profissão. Então, desejar que vocês tenham todos muito sucesso e muito brilhantismo a partir de agora. E lembrem-se sempre que a UFTM, ela está de portas abertas para vocês também retornarem e continuarem a atualização dos estudos de vocês. Então, sigam o caminho com muita ética, responsabilidade e também com muita felicidade, né? Porque a psicologia, ela pede por isso também, por momentos felizes na vida de cada um de vocês, tanto profissional quanto pessoal. Então, parabéns a todos. Professora Cristiane? Bom, gostaria de parabenizar a todos os formandos, gostaria de parabenizar também os pais, familiares, amigos, que acompanham esse ciclo, né? Tão difícil, é o final de um ciclo, início de outro. Peço licença também para poder parabenizar o Caio, né? O novo professor de química, que com ele também parabenizou a todos. Espero que vocês tenham muito sucesso na carreira, seja uma carreira brilhante e mais que isso, né? Que vocês possam contribuir com a sociedade, com muita ética, com comprometimento, né? Para a melhoria da sociedade como um todo. Então, parabéns a todos. Professor Marcelo? Bom, boa tarde a todos novamente. Eu também parabenizo todos os formandos. Desejo aqui um sucesso na vida profissional que escolheram. Em particular ao José Geraldo, que está se formando em engenharia química. Sei que já está exercendo a profissão também, né? Desejo muito sucesso, José Geraldo. E como já foi dito pela Carolina, a UFTM, principalmente a engenharia química, está de portas abertas para que nós possamos sempre trocar informações e, principalmente, no que diz respeito a conhecimento. Acho que a universidade sempre tem que acompanhar os alunos para também ter um ganho na vida profissional de cada um. Então, desejo a todos que estão aqui, parabéns, e aos familiares também, sucesso para os filhos. Ao final desta sessão, a ata de colação de grau será assinada eletronicamente pelo pró-reitor, pelos professores que representam o COENS, pela chefe de secretaria e controle acadêmico do Campos de Turama, pela diretora do DRCAE, por meio de acesso externo ao sistema eletrônico de informação, pelos novos profissionais. Com a palavra, o pró-reitor da UFTM, professor Carlos Francisco de Moraes, para sua saudação e encerramento desta sessão. Na sequência, será procedida a assinatura eletrônica da ata. Saúdo a todos os graduados, profissionais formados pela UFTM, oficialmente, neste momento. E agradeço a vocês por terem confiado à UFTM essa etapa tão importante da sua formação e da sua trajetória pessoal. A UFTM, depois de vocês, não é a mesma antes de vocês entrarem aqui. Vocês deixaram uma marca, uma marca boa, positiva, no curso, no instituto, nos colegas, no corpo docente, no corpo técnico. Vocês não passaram aqui de maneira invisível. Vocês deixaram uma marca. Para nós isso é muito importante. Nós agradecemos muito a vocês pela confiança. A família também. Eu ouvi com muita atenção e com emoção o juramento de vocês. Isso é muito importante. Vocês empenharam sua palavra para exercer a profissão honrosamente, sabendo que são profissões muito honradas, profissões de destaque e muito necessárias em todos os momentos, mas ainda mais nesse momento em que nosso país, esse momento que nosso país está atravessando, que a humanidade está atravessando pós pandemia. Todas essas profissões têm grandes contribuições a dar. Então, vocês, realmente é o que eu gostaria de dizer por último. Vocês se formam, vão para a profissão, vão servir as pessoas de Uberaba, de outras cidades, porque todas essas profissões prestam serviço, de uma maneira ou de outra, não é? E ao fazer isso, vocês vão levar o nome da UFTM. Isso nos engrandece muito, nos alegra muito. Nós somos devedores de vocês, porque sabemos que vão manter o nome da UFTM limpinho da Silva. Isso é uma alegria saber disso, que nós podemos confiar em vocês, com a educação que obtiveram dos pais, da família, dos docentes que estão aqui representados. Para nós é um investimento que já está ganho, já está pago. Então, agradeço muito a todos e declaro encerrada essa sessão de colação de grau. Bom, boa tarde a todos novamente. Obrigado. 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 Obrigado.